Olá pessoal, neste vídeo iremos dar prosseguimento à nossa disciplina de operações unitárias 2, tópico classificação dos trocadores de calor, sendo o foco deste vídeo a classificação de acordo com o processo de transferência de calor. Como vimos no vídeo anterior, existem diversos tipos de critérios de classificação e o foco deste vídeo será o critério comentado, a classificação de acordo com o processo de transferência de calor. Então, conforme dito, o objetivo será classificar os trocadores de calor de acordo com os processos de transferência de calor envolvidos. Vimos no vídeo anterior também que os critérios de classificação que iremos avaliar são esses seis e o tópico, o foco deste vídeo é analisar trocadores de calor de acordo com os processos de transferência de calor. Conforme dito anteriormente, dito no vídeo passado, vocês irão observar que o mesmo trocador de calor poderá se encaixar em diversos desses critérios, como veremos nos exemplos. Então, de acordo com o processo de transferência de calor presente, nós podemos classificar os trocadores de calor de duas maneiras, contato indireto ou por contato direto. Aqui, acho que intuitivamente vocês já podem começar a imaginar em que consistirá esses critérios. Sendo que o contato direto nós temos três tipos de trocadores de calor, de transferência direta ou troca contínua, transferência indireta ou troca intermitente e leito fluidizado. Já no contato direto, nós temos do tipo líquido líquido, gás líquido e líquido vapor. Conforme podemos ver aqui no slide, temos aqui uma ilustração mais ou menos no que consiste esses trocadores de calor de contato indireto. Como o nome já sugere, trocadores de calor de contato indireto implica que os fluidos são separados por alguma parede impermeável. Nesse sentido, os fluidos não entram em contato. Aqui nós temos, por exemplo, trocadores de transferência direta. Esse tipo de trocador de calor é aquele que, como o nome já sugere, a troca é feita simultaneamente. Então, à medida que o fluido quente passa calor para o fluido frio, o calor atravessa a superfície que separa os fluidos e o fluido frio recebe, naquele mesmo instante, o fluxo de calor proveniente do fluido quente. Então, esses tipos de trocadores de calor são também chamados de recuperadores de calor. Inclusive, os projetos que os algoritmos de projetos de avaliação de trocadores de calor que iremos estudar nesta disciplina serão aplicados aos recuperadores de calor. Para os outros tipos de trocadores de calor, esses algoritmos que iremos ver mais na frente, eles são alterados para estes fins, certo? Há exemplos de trocadores de calor classificados como transferência direta e que são chamados também de recuperadores de calor, são o trocador casque-tubo, como podemos observar aqui, o qual iremos descrever com mais detalhes na parte que trataremos da classificação de acordo com a construção, mas de forma simples, os trocadores de calor casque-tubo são tubos, feixes de tubos, envoltos de um casco, onde o fluido, teremos fluido escoando por dentro dos tubos, como podemos observar aqui, e o outro fluido escoando por cima dos tubos, dentro do casco, como podemos observar. Outros trocadores de calor que se encaixam nesta classificação é o trocador de calor bitubular e também o trocador de calor de placas. Os trocadores de calor de transferência indireta ou trocadores de calor intermitente, eles têm um meio muito interessante de fazer essa troca térmica. Consiste no que? O fluido quente vai passar por uma matriz sólida e essa matriz sólida vai agir como uma espécie de capacitor de calor, essa matriz sólida vai esquentar. Posteriormente, o fluido quente vai passar pela matriz sólida e vai ter o calor transferido da matriz sólida para o fluido frio. Aqui nós temos um exemplo de um trocador dessa natureza, também chamado de regeneradores. Também iremos ver com mais detalhes na parte de classificação dos trocadores de calor quanto à construção. Onde nós temos uma uma parte onde o fluido quente passa e na outra o fluido frio. Note que aqui nós temos uma matriz sólida que no caso desse regenerador aqui é um regenerador dinâmico, iremos também ver que há o regenerador também estático, mas essa matriz sólida tem um aparato giratório, onde essa velocidade é uma variável de projeto, em que à medida que ela vai girando, ela vai esquentando e passa o calor para o fluido frio. E o fluido quente vai esfriando ao passar por essa matriz giratória e o fluido frio vai esquentando, ok? Um outro tipo de trocador de calor, classificado como de contato indireto, é o leito fluidizado. O leito fluidizado, como podemos observar aqui no esquema, na ilustração, a gente tem um fluido passando por um tubo, um feixe de tubos, enfim, dentro de um encamisamento, só que esse encamisamento nós teremos a passagem de um gás e dentro do encamisamento nós teremos partículas sólidas que irão estar em contato direto com esse feixe de tubos. Essas partículas sólidas, a velocidade com que esse fluido, esse gás, ele entra no leito, ela tem que ter uma velocidade adequada para que as partículas sólidas não sejam carregadas juntamente com o gás e nem elas fiquem totalmente paradas. Por quê? À medida que esses fluidos, essas partículas sólidas, elas ficam em movimento, só que sem ir junto com o gás, elas vão agir como uma espécie de líquido. Então, isso contribui para o quê? Contribui que partículas sólidas, elas têm uma condução melhor do que o gás. Então, esse tipo de dispositivo aqui aumenta a transferência de calor. Ter partículas sólidas, nesse caso aqui, como nós estamos falando da passagem de gás aqui, então essas partículas sólidas, o leito fluidizado, pode aumentar a transferência de calor. Então, é nisso aqui que consiste. Então, qual é o critério aqui, qual é a característica para esses três tipos de trocadores de calor? Os três não têm contato direto entre os fluidos em que há troca térmica. Ok? Já no contato direto, como o nome já diz, nós temos o contato direto entre os fluidos em que há troca térmica. Então, nós podemos ter esse tipo de trocador de calor, ele pode ser classificado do tipo líquido-líquido, líquido-gás e líquido-vapor. É importante lembrar que, neste tipo de equipamento, onde os fluidos estão em contato, não há apenas a transferência de calor, mas também transferência de massa. Isso que vai fazer, vai contribuir também para a troca térmica entre os fluidos. Então, aqui nós temos um trocador de calor em que há a troca térmica entre água e querosene, esse tipo de trocador de calor aqui. Então, são líquidos imissíveis que, ao entrar em contato, o líquido quente irá aquecer o líquido frio. Outro tipo de trocador de contato direto é o tipo líquido-gás. Aqui nós temos uma ilustração de uma torre de resfriamento, em que consiste na troca térmica entre água quente, por exemplo, aqui, ela é pulverizada na torre, e a entrada de ar ambiente, onde esse ar vai ser ventilado para cima, no sentido ascendente, vai entrar em contato com essa água e ele vai esfriar a água à medida que ele vai esquentar. Então, esse é o princípio da torre de resfriamento. Um outro tipo de trocador de calor, de contato direto, é o trocador de calor líquido-vapor, do tipo líquido-vapor. A diferença para esse tipo de trocador, em relação ao líquido-gás, é porque teremos sempre ou vapor superaquecido, que será resfriado por alguma água de resfriamento, ou temos água quente, água em uma temperatura bem elevada, que é resfriada por alguma corrente de ar. Então, aqui nós temos um exemplo desse tipo de trocador, onde nós temos aqui uma corrente de vapor superaquecido, passando por uma névoa de água de resfriamento, em que esse vapor superaquecido sofrerá resfriamento e também aumentará a sua umidade. Está ok? Bem, pessoal, então é isso. Neste vídeo a gente viu, teve como objetivo, avaliar os tipos de trocadores de calor segundo a classificação, de acordo com o processo de transferência de calor envolvido. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não se esquece também de se inscrever no canal, para poder ficar recebendo as notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.